Boa noite, galera. Meu nome é Danilo Venalopes, sou vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Estou aqui na Praça 15, no dia 11 de agosto, dia do estudante, no ato Estudantes com Dilma, para manifestar o nosso apoio à presidenta, à primeira mulher que foi presidente, que foi guerrilheira, que foi a presidenta que aprovou os 10% do PIB para a educação, que aprovou o Estatuto da Juventude, que garantiu várias conquistas para a juventude brasileira. Estamos aqui para demonstrar o nosso apoio para essa grande mulher, essa grande guerreira. Nós, estudantes, temos a certeza de que temos que avançar com mais futuro, com mais mudança, com 13. Nós não podemos retroceder. Valeu, galera.